Música David de Manaus pergunta O que seria o Minyan e quando ele é necessário? Consta no versículo Deus se encontra na congregação divina Daqui aprendemos para que todos os assuntos que estão ligados com santidade Kaldavar Shabigdushah Todos os assuntos que estão ligados com santidade Deve ser feito perante uma comunidade Adá, uma Eidá, uma comunidade O que é uma comunidade? Quantas pessoas formam uma comunidade? O Talmud aprende E outro versículo Após a volta dos espiões Que foram espionar a Terra Santa Voltando falando mal da Terra Santa Dez eles voltaram falando mal da Terra Santa Somente dois Eles cumpriram a missão divina De enaltecer a Terra Divina Sobre esses dez espiões Deus se expressou Ad Matai Laidaharaazot Até quando eu vou aguentar Essa má congregação? Daqui aprenderam nossos sábios Que a palavra congregação Se refere a dez judeus Então todo o assunto que está ligado Com Kaldavar Shabigdushah Com santidade Só pode ser feito perante dez judeus Normalmente as rezas diárias E todos os outros serviços divinos sagrados Que não tem uma santidade especial Podem ser feitos mesmo sem minhar A pessoa tem a obrigação de rezar diariamente Três vezes ao dia E ele pode fazer isso mesmo E ele tem a obrigação de fazer isso Mesmo se porventura ele não pode participar De um quórum de dez pessoas Que é chamado minhar No entanto Certos trechos da reza Que são considerados mais sagrados Como por exemplo A recitação do Kadish A recitação da Kedushah Que são as frases sagradas Que falam do cântico dos anjos Kadosh, Kadosh e Baruch Kervod Como também o Barehu Só podem ser recitados Perante um minhão de dez pessoas O mesmo ocorre com a leitura da Torá na sinagoga Sendo as pessoas chamadas para fazer a Brahala Torá Só é possível na presença de dez pessoas Outras cerimônias judaicas Como por exemplo um casamento judaico Só pode ser feito um casamento judaico E recitado as bênçãos matrimoniais Perante dez pessoas Como também na comemoração dos sete dias Na recitação das sete bênçãos matrimoniais Que é feito nas festividades De sete dias de casamento Também há necessidade Da presença de dez pessoas No entanto Outras cerimônias Podem ser feitas Mesmo quando não existem A presença de um minhar Como por exemplo um brit milah Uma circuncisão Os trechos recitados Não são chamados Trechos de alta santidade De uma forma geral Um minhão só pode ser feito Por dez homens Acima do Bar Mitzvah Quando já se encontram Na idade de adulto Que pelo judaísmo É homens A partir de treze anos de idade Crianças ou mulheres Não podem fazer parte de um minhão A mulher não tem a obrigação De ouvir a leitura da Torá Por isso ela não pode Fazer parte do minhão Assim também Uma criança menor de idade Apesar que deve ser educada Para tal Mas ela não tem essa obrigação Muitas pessoas ao visitar o cemitério Eles fazem kadish Contando com o minhão Pessoas que já faleceram Pela lei judaica Isso é proibido Minhão são só dez homens Que estão vivos E podem responder O amém Atrás do kadish Como também as árvores do cemitério Não completam o minhão Então realmente é necessário Nós fazemos tudo De acordo com a lei judaica E aí nós estamos cumprindo a Mitzvah E fazendo tudo Conforme os sábios ordenaram Chegando ao objetivo final De se ligar e se conectar a Deus Com isso conseguindo Todas as bênçãos divinas Em seus assuntos Mitzvah 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 Mitzvah